Uma passeata pela Avenida Paraná, que começou na Praça Arthur Thomas e foi até a rodoviária, marcou o encerramento da campanha Faça Bonito, que realizou eventos para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Vestidos com camisetas pretas, com o símbolo da campanha, em sinal de luto e protesto pelas vítimas de abusos, a ação teve a intenção de informar a população sobre os sinais que crianças e adolescentes passam em relação a situações de abuso sexual. A Secretária Municipal de Assistência Social explica sobre a importância de conscientizar a população que pode e deve denunciar suspeitas de abuso e exploração sexual contra menores. A importância disso é que a gente pode mudar vidas. Nós temos crianças e adolescentes que hoje são atendidas pelo CRES e que viviam a violência há muitos anos. Então, a gente sabe que as pessoas muitas vezes têm medo de fazer a denúncia, muitas vezes também por não terem provas, de não terem a certeza se de fato essa violência ocorre. Então é importante a população fazer a denúncia, mesmo que não tenha a certeza de que de fato ocorra algum tipo de violência, seja qual for a violência, violência física, sexual, psicológica, negligência, que a nossa equipe vai até essa família e oferta o serviço. Existem aproximadamente 300 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes em Humuarama, que são acompanhados pela Secretaria de Assistência Social. Somente no ano passado, 40 casos foram registrados, o que representa 15% dos atendimentos no CRES. Neste ano, já são 10 vítimas. Marcela explica como é feito o acompanhamento e a identificação dessas vítimas no município. A gente tem toda uma metodologia de aproximação e de averiguação de se de fato esse fato ocorre. Uma vez identificado e constatado, e é importante a gente ressaltar que o Conselho Tutelar é um grande parceiro nessa ação, que a denúncia também pode ser feita pelo Conselho Tutelar, a gente propõe e inicia um atendimento para essa família. Tem situações onde a família não pode opinar se quer ou não. Ela vem na condição de obrigada a ofertar o serviço, a se propor a fazer o tratamento. E aí é dada toda uma orientação aos pais, aos familiares, aos avós, o responsável legal por essa criança e por esse adolescente. E é feito um atendimento a essa vítima, a criança e o adolescente, com orientação e acompanhamento por psicólogo e assistente social. A semana encerra neste sábado, quando é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.